Em Laranjeiras do Sul, gol só no segundo tempo. No chute de Rony, Veloso deu rebote e Paulinho fez 1x0 Ampere em cima do Operário. O time da casa buscou empate com Kevin, 1x1 na noite do sábado. Mas faltando 7 segundos, o Ampere pressionou a marcação e Paulinho mandou de longe para decretar a vitória. Final Operário 1, Ampere 2, pelo Paranaense Série Ouro.